Fala galera, aqui é o Ajo, trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez galera, um vídeo muito aclamado, um vídeo muito esperado, um vídeo que todo mundo estava querendo, dessa vez eu trago Aberturas de Pokémon Dublado Pois é galera, eu vou trazer todas as aberturas de Pokémon Dublado, eu não sei, eu juro pra vocês, eu não sei aonde que parou Pokémon, porque eu parei de assistir Pokémon no Sun and Moon, no Sol e Lua Eu assisti na Netflix, não sei se está tendo mais, se está tendo mais na Netflix, enfim, se está passando em canais, em Cartoon Network, essas coisas aí Bom, não sei, porque eu parei de assistir, eu não lembro de quase nenhuma abertura, da temporada 4 até a frente, não, eu pulava a abertura do Sol e Lua Então, bom, sem relação, vamos aqui ver as aberturas de Pokémon, mas antes não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever aqui no canal Vocês me ajudam demais galera, muito obrigado a todo mundo que vem se inscrevendo, vem curtindo e vem comentando Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo, meu nome é Ed, aproveita aí pra curtir, comentar, se inscrever no canal, vocês me ajudam demais galera, muito obrigado mesmo Sem enrolação, bora pro vídeo Créditos ao Lucas Maps Pokémon, o link do vídeo dele está aqui na descrição, provavelmente ele montou todo esse vídeo aqui, está perfeito E ó, link aqui na descrição Essa música clássica, 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 clássica Ah mano, nostalgia total velho, ó, muito bom, meu Deus do céu Pera aí que eu vou trazer um amigo, vou trazer um amigo, enquanto toca aí eu vou trazer um amigo Nada mais justo né, olha Eu sei que tem esse rap, mas eu não colorei esse rap ainda Eu só sei a parte do Se você quer ser o mestre Ah, e tem agora Nossa, muito boa essa abertura, meu Deus do céu Eu lembro que o Pikachu dá um choque do trovão agora Nossa, muito bom, cara Mestre, mostrar que é bom Todo mundo quer sair, não entendi A batalha senão Campeão Lutar Ah, tentar, achei que era lutar What? Ganhar E o novo mundo de aventuras É bem maior Agora É uma nova jornada Com novas emoções Cara E o mesmo, não entendi Eu sou o mestre, o melhor Pokémon Jotô Nossa, muito boa, meu Deus do céu Muito bom isso Que pega Eu sou o mestre, o melhor Pokémon Jotô Ah, cara, muito bom, meu Deus do céu Agora Ah, agora é a da Liga Laranja, não é? Essa eu não sei. É porque era menos conhecida. E na verdade, era na mesma... Na mesma... Como é que eu posso dizer? Temporada, vamos dizer assim. Só mudou mesmo a abertura. A abertura tá bem pequenininha lá no cantinho, ó. É porque não pode, porque pega direitos atorais, né? Infelizmente. O campeão... Eu lembro. Pessoas, o palhaço. Pokémon junto! Eu vou ser o mestre. Pokémon! Lembrei. Pokémon não é hora... Ah, esse eu conheço, mas eu não lembro o refrão, eu acho. Eu acho. Os meus amigos sempre estão comigo. Correndo o perigo. Eu lembrava que tinha esse... Mas o que fala, eu não lembro. A letra da música, eu não lembro. Vou escrevendo a minha história. Posso ser um campeão, se eu acreditar. Sou uma Master Quest. Eu lembrava disso. Acreditar em mim. P-Pokémon! P-Pokémon! Ah, eu lembro desse. P-O-K-E-N-O-E-Pokémon! Eu assistia, mas eu acho que era um spin-off, não era? Esse Pokémon era um spin-off. Se não me engano, era tipo um spin-off, eu acho. Histórias do mundo Pokémon nunca vistas antes. É, que tinha o personagem do jogo, olha lá. Era um spin-off. P-O-K-E-N-O-E-Pokémon! Um mundo diferente, uma nova emoção. Quero ir em frente, sou o campeão. Seja como for, dar o melhor de mim. Cheguei até aqui, sei que vou até o fim. Quem quiser pode vir. É muito louco, né? Todas as músicas sempre são animadas, né? Sempre, tipo... Te dá um ânimo de você... Poder ouvir e poder ver o anime, né? É muito louco isso. Tipo, a abertura já te prepara pra você ver um episódio muito legal de Pokémon. Nossa, cara. Que maravilha, velho. Que saudades, velho, de assistir Pokémon, né? Saudades. Caramba, tem Pokémon Avançado e Pokémon Desafio Avançado. Essa eu não conheço. Também. Sempre é. Sempre é, tipo, animadinho. Ah, tá. Acho que eu conheço esse. Só nessa parte aí. Não é alguma coisa assim? O melhor dos amigos... Não é alguma coisa assim? Aqui estaremos... Nada pode nos tecer... Os melhores que o mundo... No jardim... Isso é. O meditation... Vai morrer... Pokémon... Oh... Oh... Sou Invencível! Ah, essa eu conheço. Sempre é. Pelas mesmas estradas, os meus amigos do meu lado, não há medo para descansar. À espera do último casto, estaremos prontos pra lutar, e jamais iremos recuar. Sou invencível, Pokémon, batalha avançada. Sou invencível, pelas estrelas vamos lutar, e nada pode nos derrotar. Sou invencível, Pokémon, batalha avançada. Sou invencível, pokémon. Ah, Batalha da Fronteira, olha só! Muito louco, né? O Neil Bernard sempre canta quase todas as aberturas. Muito louco isso. Tipo, eu conheço todas as, tipo, Batalha da Fronteira, Batalha Avançada, Diamante Pérola, Jotô, todos. Mas, tem algumas aberturas que eu não lembro. Ah, Diamante Pérola, olha lá! Pra mim, esse, Diamante Pérola, é o melhor, 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 melhor temporada de Pokémon. Temporada, o que eu quero dizer? Tipo, de Pokémons, de jogo. Eu acho o jogo do Pokémon Pérola e Diamante e de... Como é que era? Pérola e Diamante... Qual que era? Ah, o Platinum. Platinum. Eu acho o melhor jogo de BS, Pokémon, assim, eu acho perfeito. E também acho os Pokémons muito da hora. É essa coisa. Cara, é muito... Essa temporada, a quarta temporada, pra mim, é perfeita. Tem Pokémons muito da horas, velho. Comenta aqui embaixo quais vocês acham que é a temporada... Qual é a melhor temporada que vocês acham que é do Pokémon? E eu também quero saber qual Pokémon é o seu favorito. Qual Pokémon é o seu favorito? O meu é o Dark Knight. Batalhas Galáxicas, ela. Ah, essa eu conheço, conheço. Seque! Aí foi quando mudou. Mudou a cantora, ó. Eu lembrava que tinha uma mulher que cantava Diamante e Pérola. Eu lembrava. Se eu não me engano, ela cantou o do Black White também, né? Se eu não me engano. Quer ver? Se eu não me engano, ela cantou o Black White também. Cara, Staraptor, Empoleon, Infernape, Dark High, Floatzel. Nossa, sou Pokémon bom, velho. Sou Pokémon bom. Como eu falei, deixa aqui embaixo. Eu quero saber tudo. Quais temporadas você acha melhor? Faz um top aí. Top 1, Top 2, Top 3. E quais Pokémons vocês mais gostam? Puta, tem o Garchomp também. Nossa, o Garchomp é muito da hora. Então comenta aqui embaixo quais Pokémons você mais gosta e qual temporada que vocês mais gostam. Pokémon DP, vencedores da Liga Sinou. Essa eu não assisti. Isso aí eu não assisti. Ah, os dois cantam. O Neil Bernardes e a Mônica. Eu lembrava que tinha uma mulher na abertura. Eu não sabia que os dois cantavam juntos. Olha só. Eu achei a abertura de Black White meio bizarra. Confesso. É que eu não sei se vocês conseguem ver. Eu vou tentar deixar um pouquinho grande aqui. Pra vocês poderem ver o cantinho lá no cantinho. Eu achei meio bizarro, mano. Olha, mudou. Agora é Luri e Mayra. O único Pokémon que eu gosto do Black White é o Crocodile. É isso? Crocodile? E também tem o Oshawott também, que eu acho um Pokémon muito interessante. Os Pokémons da quinta temporada eu não curti muito, não. Aventuras e um Nova, olha lá. Voltaram, Luri e Mayra. Sempre são músicas animadas. Eu achei isso muito da hora, cara. Eu achei isso muito da hora. Olha o XY. O XY não foi uma temporada ruim. Foi uma... Olha só. É fazer o bem e descer o mal. Olha só. Ó. Guitarra ainda. Cara, não sabia dessa. Caraca, não sabia. Que legal. Caraca, que da hora. Nossa, começou de um jeito tão melancólico, tão dark assim. Começou de um jeito tão dark que eu fiquei até com medo. Falei, nossa. Como assim? Meteram o Rockzão, ó. X, Y, Z, agora. X, Y, Z, agora. Aí eu já não conheço mais nenhuma abertura, eu acho. Eu acho. Ah, não. Conheço a do... Conheço a do... Como é que fala? Conheço a do Sun and Moon. É, olha lá. Tá, 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 tá. Você quer dançar? Acostuma. Eu lembrava dessa porque eu esqueci de pular uma vez a abertura e aí acabou tocando. Aí eu falei, ah, legal, musiquinha legal. Porque assim, o Nova, ali, a parte de... A série do Sol e Lua é um... Tapu Lele, Tapu Pulu e Tapu Fini. Eu já nos vemos. Eu lembro dessa também. Mó rap, ó. Bom, mas como eu tava falando, o ambiente de Sol e Lua, na verdade, é uma praia. Então aquela música anterior da abertura pegava esse ambiente de praia, curtição, uma música mais legalzinha, assim. Ah, esse aí eu não sei por que que mudou tanto. É isso, eu não conheço. Ó, ó a pegadinha de... Tem uma pegada de negócio Ula, um negócio Havaí, né? Um negócio assim, ó. Gente, essa animação do Ash, cara, que... Nossa. Não, piora essa animação agora, né? Eu vi essa animação agora. Tentaram dar uma melhorada e acabaram piorando ainda mais. Olha lá, olha o tamanho do olho dele. Ó. Essa é a última, né? Acho que ainda tá passando o Jornada. A Jornada começa agora. Olha! Um popzão! Ó, um popzão! Caramba, que interessante! Caraca! É, bom, como eu falei, o link tá aqui na descrição. Lucas Maps, Pokémon, todos os créditos da ele que fez essa obra-prima que é esse vídeo aqui maravilhoso. Bom, galera, o que eu achei desse vídeo? Eu achei muito incrível porque, assim, eu não conheci algumas aberturas. É, principalmente em português, porque geralmente eu gosto de assistir legendado, né? Eu gosto de ouvir ou em inglês ou em japonês o que eles estão falando. E aí eu deixo a legenda ali. É, mas claro que teve episódios que eu assisti dublado, né? Por motivos óbvios, lá o comecinho, o Pokémon comecinho, eu não tinha como assistir legendado. Então eu assistia dublado. Mas, cara, eu achei muito bacana. Eu não lembrava, não sabia de algumas aberturas. E eu não sabia dos cantores. Que tem cantores que voltam, tem cantores que mudam. Teve a abertura de XY com Z, seu nome não. Só XY. XY que imita a primeira abertura. E eu fiquei, tipo, caraca, como assim? Versão Rock, gostei. Foi muito louco. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Como eu falei no meio do vídeo, qual é o seu top 3, top 3 Pokémons que vocês gostam? E quais as séries, quais as temporadas que vocês gostam? Deixa aqui embaixo que eu quero saber, beleza? Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou e até mais. Tchau, tchau.